Olá, meninas! Eu vim fazer mais um short amarelo, por sinal, porque eu adoro o amarelo e aquele outro que eu fiz, eu vendi, tá? Então, esse aqui eu tô fazendo pra mim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui, ó, era uma calça branca, cortei, desfiei e tingi de amarelo. Tem vídeo meu já mostrando como eu faço o tingimento, tá? Então, nós vamos utilizar aqui, ó, a caneta pra tecido, eu vou usar a laranjada e a preta pra fazer as marcações de oncinha, tá? Eu vou fazer nessa lateral aqui, eu vou copiar o modelo de uma blogueira que tem aqui no canal e vou fazer igual ela fez no short que eu achei muito legal. Ela fez aqui no bolso e aqui na lateral, assim, sabe? Ficou bem legal. Eu gostei. Então, eu vou fazer igual, mais ou menos, não igual, porque nunca sai igual um short, né? Sempre sai diferente. Mas eu vou tentar fazer o mesmo modelinho que eu achei legal. Então, vamos lá. E aí Então, meninas, olha só. Ficou assim, eu fiz aqui. Aí eu fui vindo pra cá. E terminei aqui. Ficou assim. E aqui no bolso também fiz nesse lado. E atrás eu resolvi não fazer nada, porque a Mônica, eu acho que é o nome da blogueira, ela faz atrás também num bolso. Mas eu não vou fazer, eu vou deixar só assim, tá? Porque eu já gostei desse resultado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí